É o baile dos vigaristas tocando no paredão É o Léo da 17, sucesso tá mulherada E aê DJ Du, estourando a porra do paredão Ela tá esperando o Jeanzinho, acabar de tocar no meio do baile Tá doida de maconha e de balinha, querendo fazer uma sacanagem O moleque é putão, sabe qual é, e nunca tá de bobeira Leve ela pra trita e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra trita e toma sequência de pau na buceta E agora, ou sacode, vai começar Se tem bailão hoje tá mag, pra mulher parar de graça vai Senta, 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 relaxa no meu pau É o leo da 17, sucesso tá mulherada E aê DJ Du, estourando a porra do paredão A partir de agora ou sacode barra começar Se tem bailão hoje tá meque Pra mulher parar de graça vai Senta, venta, venta, venta Relaxa no meu pau, você tá pinta, 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 pinta Passa venta, 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 venta Tchau 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 Tchau